Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou João Custódio e apresento o programa juntamente com João Carlos Machado Filho, Machadinho, nosso grande mestre. E aproveitando você que nos assiste, lembrando sempre que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, comprou alguma coisa, veio errado, o preço está errado, quer devolver, quer saber seus direitos, dúvidas trabalhistas, está pensando em se aposentar, quer reviver o valor que recebe do direito previdenciário, dúvidas sobre direito de trabalho, direito de família, questões relacionadas a empreendedorismo, como abrir uma empresa, dúvidas sobre imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou mais fácil ainda, pode gravar o número do nosso WhatsApp e mandar um WhatsApp, escreve ali no DD 051-985-946-773. E hoje vamos falar de um assunto aí que o pessoal tem muitas dúvidas, que é sobre direito previdenciário, né? E quem está conosco é uma grande especialista, doutora Luciana Souza, seja muito bem-vinda. Obrigada. E já vamos então para a nossa primeira pergunta aqui, que é do seu Newton, da cidade de Sapucaia do Sul. Minha sogra tem 84 anos e recebe o LOAS desde os 65 anos de idade. Meu sogro faleceu há dois anos e era aposentado por tempo de serviço. Ela pode receber os dois benefícios ou tem que optar por apenas um? Ela receberia os atrasados do falecido também? Doutora Luciana. Bom, primeiro gostaria de explicar o que é o LOAS, né? LOAS é a chamada, a lei orgânica da assistência social. Então existe um benefício assistencial que é previsto nessa lei, que é o BPC, é o Benefício de Prestação Continuada. Ele é devido para pessoas de baixa renda, ou seja, são aquelas pessoas que têm a renda familiar de até um quarto de salário mínimo por pessoa e, além disso, também tem que ter um requisito ou da idade mínima de 65 anos ou da deficiência. Então, ela já estava recebendo o BPC e o marido dela veio a falecer e agora ela gostaria de saber se pode acumular a pensão com esse benefício assistencial. Não, não pode acumular a pensão. Esse BPC é para pessoas que não têm renda, então ela não teria como receber a pensão e também o BPC ao mesmo tempo, não pode acumular. O que ela pode fazer é optar pela pensão por ser um benefício mais vantajoso e abrir mão do LOAS, né? Por que é mais vantajoso? Porque, primeiro, o que a gente não sabe, provavelmente esse benefício seja no valor do salário mínimo, porque senão ela não teria como receber o BPC juntamente com o marido dela recebendo a aposentadoria por causa da renda familiar. Possivelmente, né? A gente não sabe os detalhes do caso, mas mesmo que seja de salário mínimo essa pensão, ela vai ter direito ao décimo terceiro. A LOAS não tem. A LOAS não tem décimo terceiro, então o melhor para ela seria abrir mão de um para receber o outro mais vantajoso. E ela receberia de forma retroativa, é isso? Quando o requerimento da pensão é feito até 90 dias depois da data do óbito, então ela recebe todos os atrasados desde a data do óbito, porém o INSS vai poder descontar o que ela recebeu de BPC nesse período. De LOAS? De LOAS que ela não pode acumular, né? Caso tenha sido requerido após 90 dias, então ela só recebe os atrasados desde a data do requerimento. Então, após 90 dias, se ela for pedir agora, é só do requerimento, né? Isso mesmo. Bom, também lembrando o pessoal de casa, que o LOAS não é uma aposentadoria, né? É uma ajuda. Exatamente, é muito importante esclarecer isso, é um benefício assistencial, não é uma aposentadoria. Muito bem, então temos outra pergunta aqui do senhor Hélio, também de Sapucaia do Sul, aproveito para mandar um abraço para o pessoal de Sapucaia que nos assiste. Aqui ele pergunta o seguinte, o que significa 100% dos valores devidos entre DIP e restabelecimento e o DIP observado à prescrição quinquenal? Olha, é meio complicado, estou atento às respostas e esclarecimentos da doutora Luciana. Pergunto, pois não entendi esses termos que aparece um atrasado do INSS que vem da justiça e que tem que receber. Vocês poderiam me ajudar? Eu agradeço ao consumidor em pauta e aos advogados que participam no programa. Muito obrigado, Claudiência. Bom, primeiro vamos esclarecer o que são essas siglas. O INSS trabalha com muitas siglas. A DIP é a data de início do benefício e a DIP é a data de início do pagamento. Então, quando alguém tem uma ação judicial e tem um êxito lá no final da ação, então o juiz determina que o INSS pague aquele segurado, os valores devidos entre a data de início do benefício, que é a DIP, e a data de início do pagamento, que é a DIP. Resumindo, são os atrasados. Então, são as parcelas vencidas. Com relação à prescrição quinquenal, é uma prescrição de 5 anos. Normalmente, essa prescrição é contada a partir da data de ajuizamento da ação. Então, dali para trás, a pessoa recebe os 5 anos e mais todo o tempo que durou a ação. Então, digamos que a DIP, a data de início do benefício, tenha mais de 5 anos para trás. Então, a pessoa não vai poder receber 10, 15, 20 anos de atrasados, mas apenas os últimos 5. E mais o tempo que tramitou a ação. Existem algumas exceções para essa regra, mas, assim como regra geral, na maioria dos casos, é assim que se conta a prescrição. Muito bem. Temos aqui a pergunta do seu Wilson. Estou buscando aposentadoria especial, mas me negaram em 2019. O tempo de vigilante é de 6 anos. Disseram que não estão pagando mais por tempo de vigilante como especial. Tenho 30 anos de contribuição insalubre. Doutora Luciana. Bom, essa questão dos vigilantes, ela está sendo objeto de repercussão geral no STF. Ou seja, a jurisprudência estava vendo favorável, majoritariamente favorável, a tese dos vigilantes. Ou seja, para enquadrar como tempo especial o tempo de vigilante. Porém, essa questão chegou no STF para ser julgada. E como existem muitos processos no país todo sobre essa matéria, Então, é determinada a repercussão geral desse assunto. Ou seja, o STF pega alguns casos para julgar e eles vão servir depois como paradigma para todos os outros vigilantes do país. Todas as outras decisões judiciais. Nesse meio tempo, enquanto o STF não julga essa questão, Os processos referentes aos vigilantes estão sobrestados. Ou seja, eles estão sendo suspensos em primeiro e segundo graus. Então, são processos que acabam ficando parados muito tempo até que haja uma definição do STF. Mas o que a senhora doutora acha? Acho que o STF vai votar a favor dos vigilantes ou a favor do governo para pagar menos? Olha, eu tenho esperanças que julgue a favor dos vigilantes, Porque eu acredito que eles tenham, sim, direito, devido à alta periculosidade dessa atividade. Mas a gente sabe que muitas vezes o STF acaba julgando contrariamente ao interesse dos aposentados. Mas vamos contar com o bom senso dos nossos ministros e aguardar a decisão. Ela está me recordando que esse ano, acho que lá na Zona Sul, o vigilante foi morto. Não foi impedir um assalto e foi morto. É uma atividade realmente de risco, né? Sim, ela tem um risco maior em relação às outras atividades. Bom, temos aqui a pergunta da senhora Gislaine. Estou tentando conseguir o auxílio doença há quase um ano. Fiz perícia e foi negado o meu pedido. Afinal, quais são os critérios de concessão desse auxílio? Estou com câncer, sinto muita dor e o que tem me impedido de trabalhar. Apresentei todos os laudos médicos, exames e mesmo assim não me deram o auxílio doença. Bom, os requisitos para concessão de um benefício por incapacidade pelo INSS são os seguintes. A pessoa tem que ter a qualidade de segurada do INSS quando se filiou à Previdência. Ou seja, não pode ser uma pessoa que começa a pagar o INSS já estando incapacitada. Não, tem que ser uma pessoa que tenha condições de trabalhar, está contribuindo para o INSS e depois ficou doente. Outro requisito seria a carência. A carência, tanto para a aposentadoria por invalidez quanto para o auxílio doença, é de 12 meses. Porém, existem algumas doenças que isentam dessa carência e o câncer é uma delas. São doenças consideradas mais graves. Então, no caso dela, não teria o requisito da carência de 12 meses. E o terceiro requisito que é a comprovação de que a pessoa está efetivamente impossibilitada de trabalhar. Como ela não concorda com a decisão administrativa, que foi dada pelo INSS que negou o benefício, tem duas formas. Ou ela pode recorrer administrativamente ou entrar com uma ação judicial. Na ação judicial, então, o juiz determina que seja realizada uma perícia médica judicial e essa perícia médica vai avaliar se ela está capaz ou não para o trabalho e qual a data de início da incapacidade. Essa data de início é muito importante porque ali o juiz vai verificar se ela mantinha a qualidade de segurada do INSS quando começou a... não a sua doença, mas a sua incapacidade para o trabalho. Porque às vezes a pessoa está doente, mas ela ainda consegue trabalhar e posteriormente tem um agravamento. Então, isso pode acontecer também. Ela só falou dessas duas opções, de recorrer administrativamente ou recorrer judicialmente. O que é melhor nesse caso? Já foi negado. É mais fácil entrar na justiça de uma vez? Eu acredito assim, quando tiver sido negado por uma ausência de documentos e que ela possa apresentar nesse recurso, até acho que cabe ali um recurso administrativo para uma nova avaliação pelo INSS. Digamos que ela não tenha juntado os laudos necessários, ela faz o recurso e junta. Porém, se ela já juntou toda a documentação, o INSS já avaliou esses documentos e indeferiu, então, provavelmente, o melhor seria entrar direto com uma ação judicial. Bom, ótimos esclarecimentos. Sempre aprendam muito em cada programa, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho. Fiquem com a gente, já, já voltamos. Bom, falei que rapidinho, já estamos de volta. Lembrando, você que nos assiste, se tem dúvidas sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, família, previdenciário, imobiliário, dúvidas sobre como abrir uma empresa, dúvidas sobre imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail, consumidorempauta.com.br ou manda um WhatsApp, bem rapidinho, 051-985-946-773. E hoje estamos aqui no programa falando sobre direito previdenciário com a doutora Luciana Souza, uma grande especialista no tema. E já vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é de uma telespectadora anônima. Ela fala o seguinte, meu pai é idoso e nunca contribuiu para o INSS, para a Previdência. Sempre viveu de bicos, agora está doente e sem renda. Teria como ele se aposentar, mesmo nunca tendo contribuído, doutora? Bom, não existe aposentadoria sem contribuição. Então, se ele nunca contribuiu, ele não tem como receber um benefício previdenciário. A possibilidade que teria que ser avaliada no caso dele é a do benefício assistencial, do LOAS, que é um benefício previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, mas aí vai depender da renda familiar dele, então, que teria que ser de até um quarto de salário mínimo per capita. A idade dele teria que ser acima de 65 anos ou ele ser portador de alguma deficiência. Então, sem contribuição, ele não tem como se aposentar, mas, dependendo do caso, poderia ser avaliada uma possibilidade do benefício de prestação continuada previsto no LOAS. E aqui fica o nosso alerta aqui para as pessoas, né? Direito previdenciário sempre orienta aqui a pessoa contribuir, né, doutora? A importância dessa contribuição, às vezes a pessoa, ah, é um custo, vou estar pagando X reais por mês, isso não é importante, mas, lá adiante, vai fazer falta esse dinheiro para se aposentar depois, né? É perfeita a tua observação, até porque ele trabalhava com bicos, ou seja, então ele era autônomo, é responsabilidade do próprio autônomo realizar as suas contribuições individuais. E, então, se ele é uma pessoa que trabalhou a vida toda, aquela renda com certeza era importante para ele, para a família, e agora está fazendo falta. Sem contar aqueles empresários que querem contribuir. Lá no escritório acontece isso, a gente sempre alerta bem, e hoje tem bem poucos que fazem isso, que é contribuir pelo salário mínimo. Depois vai se aposentar lá adiante por um salário mínimo, né, doutora? Não tem que ele ser no último ano, que ele aumentar aqui, não vai adiantar. Sim, isso acontece bastante. A pessoa, na verdade, ela pensa em economizar nessas contribuições, só que ao longo da vida laboral, ela muitas vezes tem uma renda mais alta, e aí no momento da sua aposentadoria vai ter uma queda brusca no poder aquisitivo daquela pessoa que vai passar a receber o salário mínimo. A gente não tem depois como pagar, muitas pessoas questionam, ah, mas não dá para agora eu pagar em atraso para complementar essas contribuições, aí depois fica muito difícil. Bom, temos aqui a pergunta da senhora Amélia. Tenho 21 anos e recebo pensão por morte do meu pai. Ainda sou estudante. Eu corro o risco de perder essa pensão, doutora Luciana? A pensão por morte do INSS para os filhos menores vai até os 21 anos de idade, ou seja, para a previdência é considerado esse limite de 21 anos de idade, independentemente de estar estudando ou não, de estar fazendo uma faculdade ou não. Filho maior de 21 anos de idade só recebe pensão do INSS se for inválido. Ah, bem importante e fica um alerta, né? Para a Amélia se precaver já, né? Sim. Bom, temos aqui a pergunta de um anônimo. Sou aposentado por invalidez. Gostaria de saber se posso converter em aposentadoria por contribuição. O valor da aposentadoria por invalidez está muito baixo. está difícil de viver com o que eu ganho. Não tem como ser por idade, pois tenho 55 anos, mas contribuo há 20 anos. Bom, várias questões importantes a serem pontuadas nessa pergunta. Primeiro, no caso dele, ele não teria como conseguir uma aposentadoria por tempo de contribuição se ele só tiver 20 anos de contribuição. Até existe a possibilidade dele deixar de receber essa aposentadoria por invalidez se ele voltar a contribuir. E se ele voltar a contribuir, esse benefício vai ter sido intercalado com contribuições e ele poderá, sim, ser contado como tempo de contribuição. Então, nesse caso, teria que verificar muito bem, com muita cautela, se um novo benefício futuro seria realmente mais alto do que essa aposentadoria por invalidez. Porque, às vezes, a pessoa acha que teria direito a um benefício maior, mas, na hora que vai calcular, a aposentadoria por invalidez pode até ter uma renda mais vantajosa do que seria por tempo de contribuição. Então, a minha dica é que busquem um profissional da área para fazer um planejamento previdenciário e analisar direitinho o caso dele para não perder um benefício que ele já tem à toa. Esse planejamento previdenciário, eu acho importantíssimo. Se a pessoa deixar para a última hora, pode tomar uma decisão errada, pode se aposentar no momento errado e vai receber um valor menor para o resto da vida, né? Sim, exatamente. Bom, temos aqui a pergunta da senhora Janaína. Estou em auxílio-doença e tenho uma dúvida. Tenho que continuar pagando INSS enquanto durar o auxílio? Não quero perder o tempo de contribuição para não prejudicar a minha aposentadoria. A senhora Janaína está previdente, ela está atenta. Sim, durante o período de recebimento do auxílio-doença, ela não deve, não pode contribuir para a Previdência, porque se tiver contribuição, o INSS vai entender que ela voltou a trabalhar e pode até cortar esse benefício. Então, durante o período de auxílio-doença, não contribua. E esse período vai ser, sim, contado como tempo de contribuição, porque depois que ela voltar a trabalhar e voltar a contribuir, ele vai ter sido intercalado com contribuições. Então, pode, sim, ser contado. Então, pode. Fica tranquilo, doutora Janaína, então. Tem uma pergunta aqui do telespectador Marcos. Tenho 60 anos e contribuo há 25 anos para a Previdência. Já posso solicitar a minha aposentadoria, doutora Luciano? Por enquanto, ainda não. Está quase? Está quase. No caso dos homens, existe a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria por idade. No caso das mulheres, 62 anos atualmente. A outra forma de não precisar esperar a idade é se ele cumprisse alguma outra regra de transição para a aposentadoria. Mas as outras regras de transição exigem, no mínimo, 35 anos de contribuição que ele não tem. Então, ele vai ter que realmente esperar a idade. A idade seria 65 anos. Então, tem que esperar mais 5 anos. Sim. Então, tudo bem. 5 anos não é muito, mas é pouco também. Sim. São 60 meses aí que a pessoa vai ter que se preparar. Realmente, às vezes, a não ser que tenha coisa que tivesse um trabalho insalubre, poderia ser diferente? Excelente pergunta. Poderia, sim, ser diferente. As pessoas que trabalham em atividades especiais, que são essas atividades que colocam o trabalhador exposto a agentes nocivos à sua saúde e integridade física, sim, podem ter direito à contagem diferenciada. E essa contagem varia aí entre 15 e 25 anos de contribuição a depender da atividade. Na maioria dos casos, seria 25 anos de atividade especial para ter direito a uma aposentadoria especial. Então, sim, aí se for esse o caso, ele pode reunir a documentação, que seriam os PPPs das empresas, e levar para um advogado analisar se ele realmente vai ter direito à aposentadoria especial. Isso foi de 15 a 25 anos? É, porque existem, são poucas as atividades que dão aposentadoria aos 15 anos de contribuição, seria mais o pessoal que trabalha na mineração, então, assim, os trabalhadores de Minas são basicamente esses, são bem poucos casos, né. 20 anos de contribuição são alguns outros agentes nocivos, como a Mianto, tem alguns poucos também. A maioria das atividades especiais sujeita um trabalhador à aposentadoria aos 25 anos de contribuição. Tipo, um mecânico, seria um exemplo de uma atividade salubre? Sim, se ele tiver exposto, o mecânico, ele fica exposto a óleos e graxas, em alguns casos também a ruído, aí seriam 25 anos de contribuição. O pessoal de posto de gasolina, que põe ali a bomba da gasolina, também é salubre? Sim, também, eles estão expostos ali aos hidrocarbonetos, sim, estão... E quem trabalha ali na loja de conveniência, mas está a transita ali no posto e tal, também tem direito à insalubridade, nesse caso? Olha, fica um pouco mais difícil, talvez pela periculosidade ali pelo ambiente, mas já é mais difícil, porque não tem um contato tão direto. Às vezes a pessoa fala assim, não, não, então eu vou trabalhar com o minerador, porque eu vou me aposentar com 15 anos de contribuição. Mas o trabalho é bem insalubre mesmo, né? É bem insalubre. Por mais que tenha todos os equipamentos lá hoje, ainda é uma insalubridade grande. Sim, é bastante prejudicial à saúde, então até por isso que a legislação previdenciária prevê um tempo tão reduzido para a aposentadoria, que é para que a pessoa possa se afastar daquele trabalho mais cedo e não faça tão mal para a sua saúde. Radiologista? Pessoal que trabalha com radiologia também é insalubre? A radiação pode ser considerada, sim, um agente insalubre. O pessoal do seu trabalho, você lembra que, não sei se hoje tem muitos EPIs, tem muito mais segurança do que no passado. Isso também mudou, tem atividades que eram insalubres no passado e hoje não são mais? A legislação mudou bastante em questão de enquadramento de tempo especial. Até 1995 existia, por exemplo, enquadramento por categoria profissional. Existiam profissões que estavam elencadas nos decretos regulamentadores da Previdência e que permitiam a aposentadoria especial simplesmente por fazer parte daquela profissão. Depois a legislação começou a prever, a exigir a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos. E com relação aos EPIs, somente não seria especial se fosse possível comprovar que os EPIs foram realmente utilizados durante toda a jornada de trabalho e que eles foram eficazes para eliminar totalmente os agentes nocivos. E já tem jurisprudência falando que, no caso do ruído, não importa se a pessoa usou EPIs ou não, o ruído acima dos limites de tolerância é sempre considerado especial. Bom, então vamos para a nossa última pergunta do programa, que é do Sr. Francisco. E é uma pergunta de muitos telespectadores. Contribuo como MEI desde dezembro de 2019 e tenho 65 anos de idade. Estou com dúvidas em relação à minha aposentadoria, pois algumas pessoas dizem que eu já posso me aposentar agora e outras que eu tenho que esperar mais alguns anos. Dr. Luciano, o que você pode falar para o Sr. Francisco? Como ele tem 65 anos de idade, só vai poder se aposentar se ele já tiver cumprido 15 anos de carência. De contribuição? Exatamente, de contribuição. No caso, ele contribui desde 2019 como MEI. Eu não sei se ele tem outros períodos de contribuição anteriores ou não. Se ele não tiver outros períodos de contribuição além desse período de MEI, então ainda não fechou o tempo. Mas se ele tiver, pode somar tudo para requerer a aposentadoria por idade, tendo no mínimo uns 15 anos de contribuição, fecha a carência. É bom sempre procurar um advogado previdenciário para analisar isso, porque você pode ter tempo de trabalho rural, né? Pode ter tempo de trabalho rural que possa ser somado, pode ter tempo de serviço militar que também conta. O soldado que ficou lá, o recruta que ficou um ano no quartel, aquele um ano conta também? Conta para a aposentadoria também. Sim, é uma contagem recíproca que a gente chama entre os regimes previdenciários. O único detalhe é a carência, eu falei de 15 anos, porque é para quem começou a contribuir antes da reforma da Previdência. No caso, se ele tiver começado a contribuir após a reforma da Previdência, daí a carência passa para 20 anos. Então tá, agradecer a Tua Luciana pelos ótimos esclarecimentos e agradecer a sua qualificada audiência e desejar um ótimo final de semana. Tchau, tchau. 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 Tchau.